Muito boa tarde, bem-vindos ao aniversário da Pordata, pois é para mim uma enorme alegria estar hoje aqui convosco. No ano em que se assinala este quinto aniversário, para em conjunto nos deixarmos interpelar pela importância dos factos e os números, que são, afinal, a essência da Pordata e também da Fundação Francisco Manuel de Santos. A criação em 2009 desta fundação foi a forma como a minha família encontramos de contribuir para a transformação de uma sociedade portuguesa no sentido do amadurecimento do espírito democrático e do aprofundamento da liberdade. Acreditando que essa transformação exigirá o reforço da capacidade e da vontade de intervenção por parte de uma sociedade civil que se deseja mais informada e esclarecida, mais preparada para o debate, mais empenhada e atuante na construção do nosso futuro. A Fundação Francisco Manuel de Santos e com ela a Pordata nasceram para que fosse possível, como hoje é, afirmar com verdade que a informação isenta existe em Portugal e por todos é aceite e está ao dispor de todos. Nos mais diferentes momentos ao longo dos últimos cinco anos, a Empordata foi visualizada por mais de 25 milhões de vezes, ao mesmo tempo que mais de 25 mil pessoas receberam formação gratuita para encontrar de forma fácil aquilo que procuram. Do INE ao Banco Central Europeu, da Procuradoria-Geral da República à Organização Internacional do Trabalho, são cerca de 60 as entidades nacionais e internacionais que colaboram ativamente numa base regular com a Pordata, produzindo os dados que esta organiza e relaciona num verdadeiro esforço de espírito de parceria pública-privada ao serviço do esclarecimento dos cidadãos. Não há maior defesa relativamente a todas as formas de manipulação, nem arma mais eficaz contra as propagandas e ilusões de várias espécies do que o poder dos dados rigorosos e absolutamente independentes. Só cidadãos lúcidos e informados estão verdadeiramente conscientes das possibilidades e das responsabilidades. É por isso que a Pordata Kids é necessária e urgente neste país, que já há mais de uma década vê o número de velhos de ultrapassar o de jovens com menos de 15 anos. A Pordata Kids que hoje aqui lançamos é para eles, porque já serão poucos, ao menos que sejam bons. Temos de conquistar as novas gerações para o conhecimento e para o rigor. Temos de contagiá-los com a vontade de perguntar, com a importância de ter dúvidas. Temos de ensinar-lhes a coragem de lançar questões ao mundo e ir atrás das respostas. E a atitude que é precisa para segurar nas mãos o próprio destino e rejeitar toda e qualquer autoridade absoluta, filha e de onda da ignorância e do alinhamento. A verdadeira liberdade não existe sem a consciência, pelo que a informação deve preceder a opinião. Isto é verdade em qualquer circunstância, no governo, numa família, numa empresa ou num país. E ganha especial atualidade em tempos pré-eleitorais como aqueles que vivemos, quando se debata ou se deveria debater Portugal e o nosso futuro coletivo. Acreditamos que mais e melhor informação resulta garantidamente em melhores decisões. Acreditamos definitivamente que escolhe o melhor quem o faz conscientemente das possíveis consequências da sua escolha. Agradeço, pois, às instituições e serviços públicos que, com a lidar do seu trabalho e a sua atitude colaborativa, fazem da portata à base de dados de referência, que é o que lhe valeu, logo em 2011, um prémio das Nações Unidas. A portata é, por definição, uma obra em permanente atualização e sempre inacabada. Porque se o conhecimento não pode ter limites, também o autoconhecimento de um país os não tem. Dizia Santo Agostinho que ninguém ama aquilo que não conhece. Expois a essência do sonho da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da portata. E também a sua ambição declarada, contribuir para que os portugueses presentes e vindouros conheçam a realidade e as virtualidades deste país, que é o seu. Mas antes de acabar, eu prometia-me agradecer muito especialmente às pessoas que têm contribuído de uma forma ou de outra para o desenvolvimento e para a credibilidade e visibilidade da podata. Em primeiro lugar, a primeira administração, comandada por António Barreto, que teve a ideia de afundar. Em segundo lugar, muito especialmente, ela está ali escondida, a Maria João, que é quem fez da podata alguma coisa muito palpável, muito importante para o serviço do país. Por outro lado, não me posso esquecer também a doutora Alda Carvalho, presidente do INE, e que tão bem tem colaborado com a Pordata, numa demonstração de que é possível, havendo profissionalismo e boa vontade, que serviços públicos e privados possam colaborar muitíssimo bem. E outras pessoas, tantas, eu deveria agradecer. Mas vou abrir uma exceção, porque é a primeira vez que eu vejo realmente algo muito importante. Foi a revista Sábado, que publicou na semana passada uma revista em que a Pordata era o elemento principal, e pela primeira vez uma mídia impressa fala a sério sobre a Pordata, e a RTP, parceira neste nosso evento. Isto é extremamente importante, porque isto é o que eu chamo de serviço público. Estar ao serviço de nós, cidadãos, que pagamos os nossos impostos e que temos o direito de os receber em termos de informação, em termos de conhecimento. E, finalmente, vamos ter uma conferência do professor Rousselin, que é uma pessoa deliciosa. Primeiro de tudo, porque é um homem positivo. Não vê nada de mal em nada. Tudo é melhor do que era ontem. Isto é extraordinário. Para um país como o nosso, em que nós só estamos habituados a dizer mal de tudo. Pois ele não diz mal de nada. Ele diz que o dia da manhã é muito melhor que o de hoje, como o de hoje foi melhor que o de ontem. Isto é extraordinário. Além da qualidade de pensamento que este homem tem. E espero que isto vá, de facto, constituir para toda esta assistência que enche neste teatro um prazer ouvi-lo. E, finalmente, descobram também a grandeza e as qualidades. E, ao fazê-lo, amem e respeitem Portugal como ele precisa e merece ser respeitado. Muito obrigado. Obrigado.